Sabe, eu tava em dúvida do que compartilhar essa noite, e eu troquei uma ideia com o raposo, eu falei, mano, eu tô pensando em pregar uma mensagem que eu compartilhei algumas semanas atrás lá em Niterói, eu acho que tem tudo a ver com essa noite, e o tema da mensagem era YOLO, you only ounce, é mais ou menos isso né, pra quem fala inglês, eu não falo inglês então vou só jogar dessa vez, ok? YOLO, o que significa YOLO? YOLO é uma expressão que significa, você só vive uma vez, o que você tem pra fazer amanhã, você não deixa pra amanhã, você tem que fazer hoje, o que você tem que fazer cara, os sonhos que você tem, os projetos que você tem, deixa de lado e vive hoje, esse é o grito de uma geração, só que o que eu quero compartilhar com vocês é que esse grito nada mais é do que reflexo de uma criação eterna, que tá ansiosa porque tá vendo o seu tempo sendo contado em dias e horas, entende uma coisa meu irmão, você sabe porque que nós fazemos parte da geração mais ansiosa que já pisou na face da terra? É porque dentro de nós existe uma natureza que foi gerada por Deus pra ser eterna, dentro de nós existe uma natureza que segundo a palavra de Deus deseja a eternidade, só que quando a gente olha pro relógio a gente vê que o nosso dia termina com 24 horas, quando a gente olha pro nosso ano a gente vê que ele termina depois de 12 meses, quando você lembra do que você viveu nos últimos 10 anos, você percebe que a vida passa muito rápido, coisas que você imaginou que demorariam anos pra acontecer e elas já aconteceram, sabe, eu ainda me assusto quando eu percebo que eu já tenho 30 anos de idade, porque eu lembro quando eu era mais novo e eu pensava, cara, quando eu tiver 30 anos de idade vai demorar tanto pra chegar lá, e hoje eu olho pra minha filha com 5 anos de idade e eu percebo que daqui a 10 eu já vou ser um coroa pra ela, pastor, ok, mas o que isso tem a ver comigo que tem 17 anos, o que isso tem a ver comigo que tem 20 anos, eu vou te explicar, o tempo passa muito rápido e a gente tá o tempo inteiro lutando contra o tempo, a gente tá o tempo inteiro brigando com o tempo, eu lembro que eu vi um filme do Will Smith, se você não viu esse filme ainda, vale a pena ver, esse filme é demais e ele se chama, Beleza Oculta, chama Beleza Oculta, quantos já viram esse filme? Eu fiquei maluco, cara, porque no início do filme ele fala algo que eu falei, mano, o cara tá falando Bíblia e nem sabe, ele diz o seguinte, existem três coisas que conectam toda a humanidade, preste atenção nisso, três coisas conectam toda a humanidade, o amor, o tempo e a morte. E ele diz, porque todo mundo deseja ser amado, todo mundo anseia ser amado, ele diz, todo mundo tem preocupação com o tempo, tá todo mundo correndo contra o tempo, e ele finaliza dizendo, e todo mundo tem medo da morte ou preocupação com a morte. E quando eu ouvi isso, eu lembro que eu tava internado, isso foi no ano passado, eu tava no leito de hospital, eu ouvi isso, eu parei o filme, eu fiquei meditando nisso, eu falei, uau, isso é muito forte. E o que Deus falou comigo é o seguinte, ele me trouxe lá na origem. Porque preste atenção, meu irmão, quando você percebe que algo não tá certo, quando você percebe que algo dentro de você talvez não esteja caminhando à altura da tua identidade, você não precisa perceber o que Deus fazia há algumas gerações atrás, você tem que ir ao que Deus fazia desde o princípio, porque o que Deus fez desde o princípio é o projeto original dele pra criação. Vocês estão comigo? Diga amém. Você quer saber qual é o plano de Deus pra você? Vai na origem. Porque na origem a palavra de Deus diz que Deus antes de criar um homem, ele criou um ambiente. É porque tudo que Deus faz, ele prepara um ambiente primeiro. Lá na origem fala que quando Deus estabelece o homem, ele dá sobre o homem governo e domínio sobre todas as coisas. É porque esse é o projeto original de Deus pra nós. Sabe, quando a gente chega no final de um culto, a gente convida quem quer aceitar Jesus pra vir à frente, a gente fica feliz com a salvação, mas você sabia que nem a salvação fazia parte do projeto de Deus pro homem? Sabe por quê, meu irmão? Porque você só precisa salvar alguém que já está perdido. Redenção significa resgate. Você só vai resgatar alguém que está perdido, alguém que está cativo, alguém que está preso. É por isso que a salvação não é o projeto original de Deus. O projeto original de Deus pro homem é liberdade. Deus cria o ambiente, Deus cria o jardim, depois então Deus cria o homem, sopra sobre ele o seu espírito, ou seja, Deus está compartilhando da mesma essência que ele tem, Deus está compartilhando daquilo que ele é, Deus sopra em nós a essência do próprio Deus azul e a própria vida de Deus. E agora ele diz, olha, você agora tem domínio e governo sobre todas as coisas. Esse é o projeto original de Deus, essa é a origem de Deus. E o que Deus me trouxe à memória sobre Gênesis é o seguinte, ei filho, o amor, o tempo e a morte conectam toda a criação, mas nem sempre foi assim. Você sabe porquê? Porque antes do pecado entrar na história da humanidade, o tempo não era acessível pra gente. O homem nunca se preocupou com o tempo, porque o tempo não contava os dias do homem, o tempo não limitava a história do homem, o homem foi criado como Deus pra ser eterno, assim como ele é. E ele disse, sabe filho, a morte também não fazia parte do meu projeto pra criação, porque o homem não nasceu pra morrer um dia, ele nasceu pra ser eterno. É por isso que a dor da perda de alguém que a gente ama é tão difícil, você sabe porquê? Porque não é natural você se despedir de alguém que você ama. Não é natural você olhar pra alguém que você ama demais e saber que você nunca mais vai ver aquela pessoa de novo, de forma natural. E aí o que Deus falou comigo é o seguinte, sabe? Jesus ele veio restabelecer as realidades que existiam desde o Éden. Porque agora aqueles que estão em Cristo não tem mais preocupação com o tempo, porque são eternos assim como ele é. E não estão mais cativos pela morte, porque aquele que invadiu o inferno e pegou as chaves do inferno e a morte. Compartilha com cada um de nós. Autoridade sobre a morte também, sabe? O que eu acho maravilhoso é que o amor, o tempo e a morte conectam toda a criação, mas pra nós só existe algo que continua disponível até hoje e é o amor. A palavra de Deus não diz que Deus tem amor, a palavra diz que Ele é amor. Deus é amor. Você quer experimentar amor? Tem uma pessoa que se chama Deus e Ele tá disponível pra você hoje. Tem alguém que tá feliz com isso? Diga amém. Raposo, vamos juntos assim até o final, mano, que se terminar e eu senti que ninguém recebeu, vou saber que você foi edificado demais. Glória a Deus pela tua vida. E aí, presta atenção, olha pra cá. YOLO, só se vive uma vez. Essa expressão na América, por exemplo, só pra você ter uma ideia, é uma expressão que mais de 80% da nossa geração usa quase como um grito de guerra. É porque a nossa geração ela não consegue entender os limites de um tempo, ela não consegue entender os limites do processo, ela não consegue aceitar o porquê que as coisas precisam esperar pra acontecer. A gente quer tudo pra ontem. A gente ouviu uma promessa de Deus e a gente quer que se estabeleça amanhã. A gente teve uma visão de Deus e a gente quer que se estabeleça nesse mesmo ano. Sabe, às vezes Deus te dá uma visão e aquilo tem a ver com algo que Ele quer gerar em você daqui a 10 anos. Só que tem pessoas que abrem mão do processo porque no meio do caminho acreditam que não vai mais acontecer. Deixa eu te falar uma coisa. Se Deus te deu uma visão, não existe uma condição se vai ou não acontecer. A única coisa que vai condicionar se essa visão vai se tornar real ou não é se você vai aceitar o processo ou não. Só se vive uma vez é o grito de uma geração ansiosa que tá preocupada. Agora, você sabe por que Deus não tá preocupado? Você sabe por que Deus não tem pressa porque Ele é eterno. Deus não tem pressa porque Ele não se submete ao crono. Vocês estão comigo? Diga amém. Sabe, tem algo que eu gosto de falar muito é sobre geração. E os estudiosos, aqueles que estudam as gerações, eles percebem que em cada geração existem características que conectam a geração. Cada geração pensa de uma forma parecida, se move de uma forma parecida. Porque aquilo que acontece ao nosso redor influencia quem nós somos. Vocês estão comigo? Diga amém. Presta atenção nisso, no nome de Jesus. Pra gente entender a forma como a nossa geração se move, a forma como a nossa geração pensa, a forma como a nossa geração age, a gente precisa entender as gerações que vieram antes de nós. Sabe, a gente faz parte dos mileniais, a gente faz parte da geração Y, alguns aqui da geração X, essa geração que é hiperconectada, essa geração que se move por ideais, essa geração que não consegue imaginar a ideia de trabalhar 20, 30 anos na mesma empresa. Essa geração que quer sempre novas experiências, essa geração que prefere ganhar menos, mas trabalhar num lugar que acredita nos ideais desse lugar, do que ganhar muito e ter que passar por cima de outras pessoas. Nós somos uma geração de idealistas. Nós somos uma geração que é marcada por projetos como Greenpeace, por exemplo, que pessoas colocam a própria vida em risco pra poder salvar baleias no outro lugar do mundo. Nós fazemos parte de uma geração que se manifesta e que vai pras ruas e que se conecta a causas que falam por si só. Agora, você sabe por que nós somos assim? É porque as gerações antes da nossa, elas se preocupavam em ter instabilidade. Pra você ter uma ideia, as gerações antes da nossa, preste atenção nisso, eles passaram pela Primeira e Segunda Guerra Mundial, eles passaram pela recessão, eles passaram pela Guerra Fria, eles passaram pela Revolução Cubana, passaram pela Revolução Industrial, eles passaram pela Revolução Francesa, eles passaram por revoluções acontecendo todos os dias, eles passaram pelo Plano Collor, mudança de governo, Plano Real, impeachment. A geração antes da nossa viu o mundo quase ser destruído por conta da tensão entre a União Soviética e a América. Eles viram tudo isso acontecer e sabe o que aconteceu? Quando essa geração passou a ter filhos, preste atenção porque eu estou falando de você agora. A preocupação das gerações antes da nossa era de gerar para os seus filhos tudo aquilo que eles não tiveram. Eles viram crise financeira acontecendo o tempo inteiro, inflação acontecendo, guerras acontecendo, eles viram um muro de Berlim sendo estabelecido, eles viram a queda do muro de Berlim, eles viram Fidel Castro tomando poder, eles viram Fidel Castro saindo do poder, eles viram tantas coisas que a preocupação dos nossos pais e dos nossos avós foi o seguinte, eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive, eu vou cercar o meu filho de cuidado, eu vou cercar o meu filho de estabilidade, eu vou cercar o meu filho de proteção, eu vou cercar o meu filho de conforto. E sabe o que isso gerou em nós? Uma geração do mínimo esforço. Porque a gente se acostumou com o tempo a receber presentes, mesmo sem se esforçar para merecê-los. A gente se acostumou ao longo do tempo com o cuidado excessivo dos pais, a gente se acostumou ao longo do tempo com uma proteção excessiva dos pais. E nós somos frutos de um cuidado de pais que nos amavam demais, mas que nos pouparam do processo. Pastor, o que isso tem a ver com o Evangelho? O Evangelho é para o homem todo e para todos os homens. Se você não entender algumas características pelas quais você se move, o Evangelho não vai se encaixar dentro de você. Você sabe por quê? Porque o Evangelho é a metanoia, a mudança de mente, a mudança de comportamento. O Evangelho é a mudança de natureza. O Evangelho veio para mudar quem você é. É por isso que a Palavra de Deus diz, olha, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que a Palavra está dizendo é o seguinte, se você não mudar a tua mente, você não consegue sequer experimentar a vontade do meu Pai. Porque é como um sistema operacional. Não tem como você instalar um aplicativo da Apple num telefone Android. Não funciona. né? Muitas vezes a gente está tentando fazer exatamente isso. A gente não passou pela conversão de natureza, mas a gente quer instalar novos aplicativos. A gente quer experimentar o fruto do Espírito sem ter nascido do Espírito. A gente quer viver promessas de Deus sem ter nascido de Deus. A gente quer viver promessas do Pai sem saber quem o Pai é. A gente quer viver promessas que são condicionadas a relacionamento sem desejar relacionamento. A gente quer presente sem se relacionar com aquele que dá presente. E sabe qual o problema disso? Isso gera uma geração inteira frustrada com o Evangelho porque entendeu em parte aquilo que é pleno. A Palavra de Deus diz, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, eu só experimento a verdade que eu conheço. Se eu conheço a verdade em parte, eu vou ser liberto em parte. Preste atenção nisso. Se eu conheço a verdade em parte, eu vou usufruir dela em parte. Se eu conheço a verdade em parte, eu vou experimentar milagres em parte. Pastor, como que é uma liberdade parcial? Eu vou te explicar, amor. A liberdade parcial é aquela que você começa a ter prazer no meio dos louvores, mas você ainda não tem força para negar o pecado quando está no quarto com a sua namorada. A liberdade parcial é aquela que faz com que você até deseje ir para o culto, mas faz com que você desista no meio do processo para o cumprimento do teu chamado. A liberdade parcial é quando a gente deixa Deus tocar a gente em partes, mas não deixa Ele tocar no todo. O problema, cara, é que liberdade parcial é como liberdade nenhuma. O problema é que liberdade parcial é uma farsa e faz a gente morrer dentro de uma zona de conforto, achando que por estar no banco de uma igreja, a gente está fazendo a coisa certa. Sabe, se bancos de igreja santificassem homens, a gente compraria e levaria para casa. Por isso que Jesus, quando pregava, ele subia no barco e pregava para a multidão. Ele pregava no meio do deserto. Jesus, ele pregava onde o povo estava. O que ele estava dizendo é o seguinte, eu não estou condicionado ao lugar, ao ambiente, à plataforma. Eu só preciso que alguém ouça e as minhas palavras, quando entrarem naquele que tiver sede, naquele que tiver fome, esses vão experimentar a vida. Vida eterna. Cara, Jesus nunca se condicionou à plataforma. Agora, eu já falei sobre isso algumas semanas atrás, quando eu estive aqui. Agora, não se engana com uma coisa, preste atenção. Jesus também pregava em parábolas, porque ele não se preocupava que todos entendessem. Uma vez, os discípulos chegaram para ele e perguntaram, mestre, por que você prega em parábolas se nem todo mundo entende? Ele disse, é porque eu não quero que todo mundo entenda. Porque tem alguns que tendo ouvidos, não ouvem. Tem alguns que tendo olhos, não veem. E alguns que tendo corações, não sentem. O que Jesus está dizendo é o seguinte, nem todo mundo que senta para me ouvir está disposto a se levantar para viver o que eu tenho. Nem todo mundo que senta para me ver fazer milagres, tem expectativa de ser um milagre. No meio da multidão, irmão, tinha muita gente curiosa. O ministério de Jesus sempre foi marcado por curiosos. Pessoas que tinham ouvido falar no dia anterior que ele tinha curado um cego, iam lá para ver qual seria a nova maravilha que ele faria. É por isso que tinha momentos em que Jesus, ele se irritava, ele saía de onde a multidão estava, ele atravessava para o outro lado. Você sabe por quê? Jesus, eu imagino, eu estou aqui parafraseando, dentro dele pensando assim, eles não entenderam ainda que eu não vim para fazer milagres sobre eles, mas eu vim em primeiro lugar para fazer com que eles se tornem um milagre. Porque eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. E por conta disso agora, todo aquele que crer na minha palavra passa a ter direito também ao meu reino. Vocês estão comigo? Diga amém. Sabe o evangelho? Tem a ver com maturidade, cara. A palavra de Deus diz que o herdeiro, enquanto é menino, por mais que tenha direito a tudo, não difere de nada do escravo. A palavra está dizendo o seguinte, olha, um herdeiro, por mais que ele seja filho do dono de tudo, por mais que ele tenha por direito e por herança acesso a tudo, enquanto ele for menino, ele não pode desufruir de nada. O que a Bíblia está dizendo é que a gente tem promessas estabelecidas sobre nós, a gente tem palavras de Deus estabelecidas sobre nós. Talvez você nunca tenha entrado numa igreja, talvez poucas vezes você tenha ouvido falar de Jesus, talvez desde o ventre você ouviu palavras contrárias, talvez você acredita que você foi fruto de um acaso, você foi fruto de um estupro, você foi fruto de rejeição. Eu não tenho a menor ideia de como você imagina que tenha sido criada a tua história. Agora entende uma coisa, a palavra que Deus diz que Ele se relaciona com cada um de nós desde antes da criação. Se isso não traz sentido para a nossa história, nada mais vai trazer. Você sabe por quê? Porque só quem te criou por dentro sabe o que está faltando dentro de você. Às vezes a gente tenta encher com coisas que estão externas, às vezes a gente tenta se preencher com coisas lá fora, quando na verdade, quando Deus olha para a gente, Ele fala assim, ei filho, não é isso que vai te preencher. Eu consigo olhar o teu interior, fui eu que criei o teu interior, eu sei o que está faltando aí dentro. Sabe, para viver a vida plena, tudo o que a gente precisa é abrir espaço para Deus entrar e preencher todo o vazio. Se tem alguém entendendo isso, você pode declarar nessa noite, diga pai, eu quero, diga viver os seus sonhos, diga eu desejo, mais do que todas as coisas, viver as suas promessas, em nome de Jesus. Amém. Sabe, a gente estava essa semana com o Luiz Hermínio lá na igreja e foi um tempo maravilhoso. A gente teve um tempo, um café da manhã com os pastores e ele compartilhou várias coisas que estavam no coração dele. E teve uma coisa que ele falou, cara, que eu falei, uau, isso é muito forte, precisaria ter ouvido isso anos atrás. Ele fala sobre Ananise e Safira e é engraçado porque alguém me enviou uma mensagem, eu nem lembro se era alguém aqui da igreja da Barra, eu acho que era alguém aqui da igreja da Barra, que me enviou o seguinte, olha pra mim. Pastor, eu estava lendo os evangelhos e eu não entendi porque que Ananise e Safira morreram. Pra talvez alguns aqui que não saibam, eu vou contar bem rapidinho a história. Ananise e Safira, eles venderam o terreno que eles tinham, eles venderam uma posse que eles tinham. E eles foram ofertar pra Deus, mas eles retiveram em parte o que eles iriam ofertar. Eles mentiram em relação ao que eles iriam ofertar e quando eles chegam diante do altar da oferta, eles são fulminados diante do povo. Tá todo mundo entendendo? Diga amém. E pra muitos isso gera uma confusão porque a gente tá na nova aliança, Jesus já veio e tem alguém morrendo fulminado porque vai ofertar. Você consegue imaginar, irmão? Você vai ofertar e quando você chega aqui na hora da oferta, você cai fulminado do nada. É muito louco o que aconteceu com Ananise e Safira. E o Luiz Hermínio falou algo que eu achei maravilhoso, ele disse, sabe, antes da gente entender a oferta de Ananise e Safira, a gente precisa entender o contexto em que Ananise e Safira estavam. Porque antes deles ofertaram, veio um homem chamado Barnabé. E a Bíblia diz que ele vendeu toda a sua herança e colocou os pés dos discípulos. Você sabe o que ele tava dizendo? Ele tava dizendo o seguinte, olha, eu não quero nada que não tenha vindo de Deus. Minha história com Deus começou agora, então eu vou me desfazer de tudo que eu tinha direito pra que eu agora usufrua de tudo o que eu tenho direito em Deus. Barnabé coloca aos pés dos discípulos tudo o que eles têm. Preste atenção nisso. Aí logo depois vem Ananise e Safira, retendo em parte aquilo que eles desejariam dar. E ele brincou, ele disse o seguinte, você sabe qual foi o problema de Ananise e Safira? É que o nível de justiça estabelecido antes dele estava muito alto. O problema é que eles entraram na fila errado, meu irmão. Porque eles entraram querendo dar em parte na fila de quem tava entregando tudo. Eles queriam dar em parte no mesmo ambiente em que tinha pessoas entregando tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu preguei sobre isso algumas semanas atrás. Quando uma verdade se estabelece, tudo aquilo que é falso se autodenuncia. É por isso que quando você tá queimando por Deus, pessoas que estão frias em Deus ao teu redor vão começar a se sentir incomodadas. É por isso que quando você tá mergulhando no teu chamado, você começou a experimentar plenitude, você começou a viver propósitos em Deus que você nunca imaginou. Deus começou a abrir portas pra você, te levar a lugares altos. Você começou a se sentir bem, você começou a experimentar a paz que excede todo entendimento. Tem pessoas perto de você que sempre caminharam ao teu redor e que nunca se incomodaram com quem você era. Mas agora eu começo a se incomodar. Você sabe por quê? Porque a tua verdade revela a mentira deles. A tua paixão revela a falta de paixão deles. A tua entrega revela a falta de entrega deles. Ei, o teu desejo por Deus revela a falta de desejo deles. Quando uma verdade se estabelece, tudo aquilo que é falso se autodenuncia. Quando Jesus começa a pregar nas sinagogas, quando Jesus começa a falar da palavra, ele fala da mesma palavra que os religiosos falavam. Ele fala das mesmas verdades que os religiosos falavam. Mas por que a palavra de Deus diz? E quando ele falava, ele falava como quem tinha autoridade. É porque o comparativo é automático. Gerações ouviram falar de Deus através da boca de homens vazios. Agora do nada eles começam a ouvir falar de Deus, da boca do próprio Deus. Você sabe por que era diferente? Porque a vida de Jesus revelou a falta de vida de quem falava em nome dele. A vida de Deus em Jesus revelou a falta da vida de Deus, dos religiosos que falavam em nome dele. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você quer se colocar no lugar em que Deus te chamou para estar, se você quer viver o teu chamado, se você quer cumprir o teu propósito, se acostuma com perseguições. Você sabe por que? Porque todas as vezes que um propósito nasce em Deus, os inimigos se levantam contra ela também. Quando José começou a ter entendimento das promessas que Deus tinha para ele, os seus irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. Sabe, quando Jesus começou a fazer milagres, a palavra de Deus diz, cara, não lembro agora em qual livro, mas está lá na Bíblia, olha que louco isso, que depois que Jesus cura Lázaro, os religiosos se reuniram e começaram a arquitetar como poderiam matá-lo, como poderiam matar Jesus. Porque Jesus estava indo além dos limites. Eu imagino os religiosos se reunindo e falando, cara, agora ele passou dos limites, agora ele está falando demais. Ele começou a ressuscitar mortos. Se a gente não paralisar esse cara, a gente não vai conseguir segurar essa revolução. Se a gente não parar esse cara, se a gente não calar esse homem, a gente não vai conseguir impedir uma revolução. Agora, eles acreditavam que a morte seria o final da revolução. Eles não sabiam que a morte era o início dela. A cruz não é o que aconteceu por acaso, a cruz era o propósito. Por isso que quando chega o tempo de cruz, quando chega o momento próximo ao sacrifício, Jesus está angustiado, não porque ele está com medo da morte, é porque ele sabe que pela primeira vez ele vai ficar distante do Pai. O medo de Jesus, a angústia dele, era só estar distante do Pai, nada mais, porque ele não chegou na terra e depois de trinta e poucos anos ele falou, uau, eu acho que eu vou ter que morrer nessa cruz. Não, ele conhecia a cruz, ele sabia dos fundamentos eternos, ele sabia do propósito do Pai. E quando a cruz se apresenta para ele, ele se apresenta como uma ovelha indo em direção ao matador, ele não diz nada. Você sabe por quê? Como questionar algo que eu fui gerado para viver? Como eu vou tentar ser poupado de algo se eu abri mão de toda a glória, me fiz carne exatamente para passar por isso? Deixa eu te falar uma coisa. Toda geração é marcada por pessoas tentando paralisar revoluções. Sabe o que eu acho interessante? Presta atenção nisso, em nome de Jesus. Essa mesma passagem de Ananise e Safira. Essa mesma passagem, logo em seguida, a Bíblia diz que os jovens, então, foram até o altar e retiraram o corpo de Ananise e Safira. Sabe por quê? É porque o papel dos jovens é sempre tirar aquilo que está morto sobre o altar e estabelecer o novo de Deus. O papel da próxima geração é sempre retirar aquilo que está morto do altar para que possa vir o novo de Deus. Entenda isso, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Eu lembro que algumas semanas atrás eu estava pregando em Cabo Frio e um jovem me mandou uma mensagem pelo Instagram. Eu botei, ó, vou estar em Cabo Frio, vou pregar amanhã e tal. Aí ele me mandou uma mensagem. Poxa, eu queria muito ir, mas eu não tenho dinheiro da passagem. Aí eu falei, beleza, mano, me procura no final e eu vou ofertar a passagem. Tudo certo. Acabou o culto, ele veio me procurar, eu dei o dinheiro para ele e ele falou assim, poxa, pastor, que bom que você fez isso, porque a igreja é tão... fechada para ajudar, né? A igreja normalmente é tão difícil de ajudar. A igreja é isso. Ele começou a falar, da igreja, da igreja, da igreja, da igreja. Eu falei, mano, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou a igreja. Acabei de pagar a tua passagem. Aí ele falou assim, não, não, mas eu não estou falando de você, eu estou falando da igreja como um todo. Eu falei, então, mas você é a igreja. Me incomodou, sabe por quê? Aquele jovem, ele está questionando algo que ele não entendeu ainda, que o chamado é que ele faça parte. Então é muito fácil você apontar o que está errado. O difícil é você não se tornar parte do erro. Eu falei, cara, olha só, se eu fizer diferente, você fizer diferente, a minha esposa fizer diferente, a minha filha fizer diferente, a tua família fizer diferente, nós seremos a igreja que nós desejamos. Agora é muito fácil a gente ficar sentado, questionando o que as gerações anteriores fizeram de errado. É muito fácil a gente ficar falando que as gerações antes da nossa eram religiosas. Mas se a gente não perceber, a gente está iniciando uma nova religião também. Porque antes a gente achava que religiosidade era usar terno e gravata. Para eles hoje, a nossa religiosidade é querer usar calças apertadas e roupas cool. Deixa eu te falar, revolução nunca teve a ver com a nossa estética, sempre teve a ver com a nossa essência. Sempre. Pessoas morreram por causa da estética. Pessoas morreram por causa de costumes. Morreram literalmente. Você sabe por quê? Porque jovens foram afastados porque não cumpriam os costumes da igreja. Mas Jesus chegou ao ponto de dizer, sabe, são hipócritas, porque colocam um peso sobre outros, colocam um jugo sobre outros, que nem eles mesmos conseguem carregar. O evangelho é leve. É leve. Pedro está preocupado com o tipo de comida que vai comer, se vai contaminar ou não. E Deus diz para ele o seguinte, o que contamina não é o que entra, mas é o que sai da tua boca. Jesus entra numa casa, e ele está comendo junto com republicanos, ele está comendo com vários homens lá, e aí chega uma mulher, se lança aos pés dele, e a Bíblia diz que um dos homens, então o dono da casa, no seu pensamento, começou a julgar Jesus, dizendo, se ele fosse de fato um homem de Deus, saberia quem é essa mulher que está lavando os pés dele. Jesus lê os pensamentos dele, Jesus sabe o que está no coração dele, Jesus responde, e aí, você está criticando essa mulher, mas desde que eu entrei na sua casa, você não lavou os meus pés, não me ofereceu água para beber. Desde que eu entrei na sua casa, você não beijou o meu rosto, você não fez nada por mim. Essa mulher que está sendo julgada por todo mundo, desde que eu entrei, ela se lançou aos meus pés, e ela está lavando meus pés com lágrimas, ela está ungindo meus pés com tudo que ela tem. Sabe o que Jesus está dizendo? A tua hipocrisia faz com que você analise aquilo que você vê como que é certo, mas eu não vejo como o homem vê. E glória a Deus por isso, Deus não está preocupado com aquilo que a gente aparenta ser, Deus está preocupado com aquilo que a gente realmente é. É por isso, cara, que você pode estar vivendo para todo mundo, externamente, a melhor fase da tua vida, mas no teu quarto, no teu lugar secreto, você sabe como você pode estar por dentro. E glória a Deus que Ele não morreu, cara, pela nossa estética, Ele morreu pela nossa essência. Porque lá em Gênesis, quando Deus cria o homem, Ele diz, façamos então, homem, a nossa imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Sabe, imagem tem a ver com aparência também. Agora, semelhança tem a ver com a forma como você se move. Não é só parecer com Jesus, mas é caminhar como Jesus, é desejar aquilo que Jesus deseja, sabe? Eu creio que existem três etapas, e vai me dando um toque no time, por favor, que eu já saio do esboço, mano. Existem três etapas, vocês estão comigo? Diga amém. Tem alguém que está recebendo de Deus hoje? Glória a Deus. É bom que eu já poupei o sermão do Iolo, dá para pregar outra vez aqui, se você me chamar. Quer dizer, eu tenho que falar, para fazer essa brincadeira. Três etapas, obrigada amor, glória a Deus. Existem três níveis, cara, na nossa caminhada com Deus. Três etapas. A primeira, e a mais rasa delas, é temor a Deus. Sabe, tem pessoas que você convida para a igreja, e eles falam assim, cara, eu não vou, porque eu bebi ontem. Não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei. Mano, vamos lá na igreja. Não, cara, eu bebi ontem, eu fui numa baladinha, eu não vou não. Mano, mas Deus te ama, cara. Não, não, eu sei, mas eu me sinto incomodado de chegar de ressaca na igreja. Ok, temor a Deus é algo que até as pessoas que não estão na igreja têm. Até os demônios têm. A Bíblia diz que quando Jesus chega no vilarejo, um homem endemoniado chega e pergunta para ele, o que tenho eu contigo? Porque ele está dizendo o seguinte, por que você veio me tirar daqui, estava tudo tão bem até você chegar? Os demônios temem a Deus também. Então a primeira etapa, é a mais rasa, é temor a Deus. A segunda, é quando a gente começa a se relacionar com Ele, é quando a gente passa a ter prazer na presença dEle. É quando a gente começa a experimentar, sabe quando começa aquele louvor, você sente aquela coisa boa, você fala, uau, eu queria poder ficar aqui o dia inteiro, eu queria poder experimentar isso aqui o dia inteiro. Você sabe por quê? É porque num ambiente de adoração, os céus tocam a terra e você está sentindo saudade de casa. O teu interior, preste atenção nisso, cara. A gente é formado de corpo, alma e espírito, preste atenção nisso. Então tem coisas que a tua mente não consegue entender, mas o teu espírito recebe. É por isso que quando o Paulo diz, olha, quando forem orar no espírito, entendam, a tua mente, ela fica infrutífera. O que ele está dizendo aqui, quando você está orando em línguas, quando você está orando no espírito, você não consegue discernir e entender o que você está fazendo, mas o teu espírito está recebendo o testemunho do espírito de Deus. Ou seja, o teu espírito está conectado a Deus, eu não estou entendendo nada, mas o meu espírito está sendo renovado. Eu não estou entendendo nada, mas eu estou pedindo coisas a Deus que nem eu sei que eu preciso. Eu não estou entendendo nada, mas o meu espírito está conectado a Deus. É por isso que no ambiente de adoração não tem sentido. Não dá para você explicar por que é tão bom. Mas entenda uma coisa, o teu espírito está sentindo saudade de casa. Sabe, a segunda etapa da nossa relação com Deus é quando a gente passa a amar a dor. Vocês estão comigo? Diga amém. E a terceira etapa é quando a gente passa a amar aquilo que Deus ama também. Cara, você só vai amar o que Deus ama quando você estiver muito íntimo dEle. Você só vai amar o que Deus ama quando você começar a ser um com Ele. Você sabe por quê? Porque na minha caminhada, por exemplo, teve momentos na minha história com Deus, lá no início da minha caminhada, em que eu comecei a amar a Deus, mas eu ainda não amava o que Deus amava. Eu não me incomodava tanto com a igreja, eu me incomodava com a minha história. Eu não me incomodava tanto com os outros, eu me preocupava com aquilo que Deus ia fazer comigo. Mas chega um momento, cara, que você começa a amar o que Deus ama e você entende o seguinte, se existe algo de errado na igreja, se existe algo que precisa mudar, eu não vou ficar apontando, eu vou ser a resposta de Deus para essa geração. Se existe falta de fome de Deus, eu vou começar a ter tanta fome de Deus que as pessoas do meu redor vão começar a desejar até a fome que eu tenho também. Sabe, a pior posição que um cristão pode estar é acreditar estar queimando por Deus, quando na verdade tudo que ele está sentindo é o calor de quem está perto. Eu já tive momentos, cara, você já deve ter vivido isso também, eu estou no meio da igreja, está todo mundo queimando por Deus e eu não estou sentindo nada, está todo mundo fluindo em Deus e eu não estou nem conectado, eu não sei nem o que está sendo pregado, eu não sei nem o que estão louvando e aí esses momentos nos constrangem a pensar o seguinte, uau, tem alguém com mais fome de Deus do que eu, cara, entende uma coisa, se tem alguém com mais fome de Deus do que você, significa que tem alguém que pode ir em lugares que você ainda não foi, sabe o que isso significa? Que sempre existe mais, sempre existe mais, irmão, sempre existe mais, pastor, mas eu estou vivendo algo novo em Deus, eu estou vivendo o meu chamado, eu estou vivendo coisas novas, eu estou vivendo milagres todos os dias, ok, deixa eu te falar uma coisa, existe ainda mais de Deus para você, existe ainda mais de Deus para você, existe ainda mais de Deus para você, eu vi algo do Luiz Zermini também que eu achei maravilhoso, cara, ele diz o seguinte, depois que eu descobri que Jesus é uma fonte inesgotável, eu me tornei insaciável, Jesus é uma fonte inesgotável, cara, não tem limites para o que ele pode fazer, tem alguém entendendo isso, diga, eu creio nisso, você pode no seu lugar se manifestar, cara, existe vida de Deus disponível para você, existe vida de Deus disponível, sabe, é tão louco, que por Deus saber o quanto que a gente é inconstante, ele retira Jesus do cenário, preste atenção nisso, e agora estabelece o governo do seu espírito, Jesus fala, olha, é necessário que eu vá para o pai, porque se eu não for para o pai, o espírito não virá sobre vós, o que Deus está fazendo é o seguinte, agora eu tiro o meu filho da história, coloco sentado à minha direita, e eu derramo sobre toda a carne o meu espírito, se cumpre a promessa feita por Joel, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vocês receberam sonhos, profecias e visões, preste atenção nisso, em nome de Jesus, você sabe o que Deus está fazendo isso? Porque até aquele momento existia uma fonte de vida caminhando sobre a terra, se chamava Jesus, só que quando Deus retira Jesus do cenário, e derrama do seu espírito sobre a criação, Jesus chega ao ponto de dizer, aquele que crê em mim, agora do seu interior, fluirão rios de água viva, o que Deus fez foi transportar uma fonte que caminhava pela terra, para agora habitar dentro de nós, você não precisa ir até um lugar para beber da fonte, a fonte habita dentro de você, você não precisa se deslocar para experimentar a vida de Deus, a vida de Deus já está dentro de você, você não precisa ficar buscando em homens, promessas, palavras, você não precisa nem buscar em profetas uma oração forte, você não precisa buscar em ninguém direção, sabe por quê? Porque toda direção, toda vida, todo milagre, todo propósito, toda promessa, tudo isso já habita dentro de você, é por isso que a palavra de Deus diz, Cristo em nós, é esperança da glória, a palavra está dizendo, olha, Cristo em nós, é esperança da glória, cara, eu vou finalizar aqui, a banda pode subir, mas preste atenção nisso e guarda isso no teu coração, talvez pareça para a gente uma frase de efeito, e eu creio nisso, olha para mim, grande parte da igreja não entendeu ainda o poder dessa afirmação, Paulo está dizendo, olha, existe um mistério que por gerações foi oculto, gerações e gerações viveram sem saber desse mistério, mas agora a mim foi revelado, e eu quero compartilhar com vocês, então Paulo diz, e esse mistério é, Cristo em nós, a esperança da glória, mas sabe porquê que é poderoso? Porque até então, Cristo era a esperança da glória, mas agora ele compartilha com cada um de nós a esperança, e é por isso que ele está dizendo, agora Cristo em nós se torna a esperança da glória também, sabe, Jesus diz, olha, eu sou a videira e vocês são os ramos, se vocês estiverem conectados em mim, vocês vão viver tudo o que vocês querem, se vocês estiverem conectados em mim, vocês vão viver todas as promessas que eu tenho, se vocês estiverem conectados em mim, vocês vão viver todos os projetos que eu tenho pra você, agora Jesus, ele continua dizendo, mas sem mim, não podem fazer coisa alguma, o que Jesus está dizendo é o seguinte, ei, te agrada ouvir das promessas que eu tenho pra você? Ora Deus, me agrada cumpri-las também, Deus, eu quero viver as promessas, eu quero viver os teus sonhos, eu quero viver uma vida leve, eu quero tirar todo o fardo, todo o peso, eu quero lançar toda essa ansiedade aos teus pés, eu quero, eu estou cansado de tentar mostrar pra todo mundo o que eu sou, sabe, tem um profeta que ele era muito conhecido na nossa geração, eu não lembro se foi o Charlie Brown Jr., eu não lembro de quem que é essa música, me ajuda aí, que ele diz o seguinte, eu passei muito tempo tentando provar pra todo mundo que eu não preciso provar nada pra ninguém, e esse é o reflexo da nossa geração, você sabe por que a gente está cansado? É porque da forma que a gente fala, as roupas que a gente veste, os lugares que a gente vai, e os amigos que a gente tem, as faculdades que a gente faz, os lugares que a gente viaja, as fotos que a gente posta, a quantidade de likes que a gente tem, a quantidade de inscritos que a gente tem, tudo isso que a gente busca, na verdade, a gente está tentando uma aceitação, por mais que a gente diga que não, a gente se sente aceito pela quantidade de pessoas que nos seguem, ou pela quantidade de pessoas que nos aprovam, agora, sabe o que é maravilhoso? Jesus, o Filho de Deus, o verbo que se fez carne, aquele que habitou no nosso meio, ele foi fruto da maior rejeição da história, do lado dele está um bandido, do lado dele está um ladrão, do outro lado um outro ladrão, e Jesus está lá, aquele que se despiu de toda a glória, está sendo rejeitado por aqueles que ele veio salvar, você tem noção do que é isso? Você sabe o que Jesus está dizendo? Ei, não me importa quem me rejeita, agora, para mim faz diferença quem me aceita, porque ele diz, aqueles que me reconhecem diante dos homens, eu também os reconhecerei diante do meu Pai que está nos céus.